Música Chegada do Goiás no campo de ataque, logo no início da partida, Apodi arriscou de longe, a bola foi pra fora Passou sobre o gol, a bola do Apodi, mais uma chegada do Goiás, Palácios no levantamento, Ellerson mandou pra fora Chegada do Anápolis, Ariel fez boa jogada e finalizou sobre o gol, levando o perigo Aí a tentativa do Ariel, mais uma chegada do Anápolis, Fábio no levantamento, a bola foi sobre o gol, pra fora Mais uma vez a tentativa do Fábio, cobrança de falta de Ariel, Tadeu fez a defesa, atento o goleiro do Goiás Mais uma chegada do Anápolis, Vandinho deu de ombro na bola e perdeu a chance Você vê mais uma vez o lance, subiu pra bola o Vandinho, mas parou no goleiro Tadeu Chegada do Goiás com o Nicolas, finalização, a bola passou à direita, foi pra fora Mais uma chegada do Goiás, Apodi tocou pra Nicolas, ele fez o drible, e aí deixou pro Vinícius mandar pro fundo da rede Gol do Goiás, gol de Vinícius, abrindo o placar na serrinha Mais uma chegada do Goiás, Palácios dentro da grande área, ele foi pro chute, a bola ficou na marcação Você vê mais uma vez a jogada do Palácios No pé direito, fazendo a finalização, travada pelo Rafael Chegada do Anápolis, cruzamento pra grande área, Sander mandou pra fora Não quis saber de brincadeira o Sander Na cobrança de falta, Davi quase surpreendeu o goleiro Tadeu Tapinha nela, jogando pra fora Chegada do Goiás é segundo tempo, a bola seria pro Diego Gonçalves O Ellerson fez a defesa Cobrança de falta de Diego Gonçalves, a bola explodiu no travessão Passou perto de fazer o segundo gol, Goiás Mais uma chegada do Verdão, Diego Gonçalves Bateu cruzado, foi travado Você vê mais uma vez o lance Chegou bem ali na cobertura O Anápolis Bola aérea, o Goiás tentou com Bruno Melo, ele mandou pra fora Tentativa do zagueiro Esmeraldino Tentativa do Goiás Bola cobrada ali, a falta baixinha, o Fábio fez o corte Chegada do Anápolis, Gonzalo finalizou, Itadeu fez a defesa Chegou bem, o goleiro do Goiás Na dividida com o Gonzalo Mais uma chegada do Goiás, Diego Gonçalves cruzou Fábio mandou pra fora Você vê mais uma vez Aparecendo ali o lateral do Anápolis Chegada do Goiás Sander no cruzamento E Bruno Melo de cabeça Fazendo o segundo gol do Verdão no jogo Zagueiro artilheiro Bruno Melo Anotando mais um no campeonato goiano Chegada do Anápolis Felipe Dias foi pra disputa Itadeu fez a defesa Chegada do Goiás Diego Gonçalves Recebeu bola pela direita Fez o drible E mandou no cantinho O golaço do Verdão 3 a 0 É goleada na serrinha Mais uma vez o gol de Diego Gonçalves E o gesto de silêncio na comemoração Escanteio pro Goiás Bola pra grande área Bruno Melo Quase mais um do zagueirão Ele mandou a bola pra fora Tentativa do Goiás Mais uma pelo alto Nicolás de cabeça Perdeu a chance Finalização do centro Avante a bola pra fora Pintura do Goiás No No Vamos lá Logo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau.